Bom dia, mesa diretora, novos colegas, bom dia aqui aos amigos e dependentes que estão aqui com direito que a democracia nos garante o direito a nós nos manifestarmos e vocês aqui estão fazendo papel, bom dia aqui aos amigos da nossa prefeita Cláudia Oliveira bom dia à imprensa, bom dia a todos vocês. Seu presidente, não quero neste momento falar como Dilma Batista Santiago que Dilma Batista Santiago vai beber ao resto de sua vida favores a Lívia, Robélio e a Cláudia. Não quero neste momento falar como Dilma Batista Santiago quero neste momento falar como vereador Dilma Santiago, líder do governo na Câmara e por qual motivo refiro-me, líder do governo na Câmara que eu tenho a obrigação de pegar as informações e levar a todos os cidadãos do nosso município independente que eles sejam favoráveis ou contrários ao governo da prefeita Cláudia Oliveira quero iniciar para vocês o seguinte quero parabenizar a Polícia Federal e a CGU que é a Contralodoria 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 é por terem fiscalizado e terem encaminhado a justiça agora quando eles pediram a prisão preventiva do Robélio, da Cláudia e do Aguimelo quem negou não fomos nós quem negou foi a justiça eu quero que vocês entendam e por qual motivo eles fizeram um papel belíssimo que eu quero respeitar e por qual motivo então o juiz federal negou simples porque não existe prova concreta como três se existissem se existissem provas se existissem provas concretas aos três denunciados é óbvio que a justiça federal o juiz federal não teria negado o pedido de prisão então gente qualquer especulação hoje da imprensa é simplesmente especulação política não existe nada que comprove algo quanto a prefeita Cláudia o que me chama a atenção raciocinem vocês mesmos até os adversários raciocinem por qual motivo quando a polícia federal chegou em determinado local já estava a imprensa naquele local por qual motivo porque alguém lá de dentro já avisou a imprensa para que a imprensa fosse divulgar o que poderia ter acontecido então nós sabemos que isso é uma articulação contra o maior político do extremo sul da Bahia que é o Rafael Langeiro Cláudia Langeiro foi suspensa a justiça aceitou o pedido da suspensão agora eu quero deixar para vocês claro uma diferença entre suspensa e afastado caçado Cláudia nesse momento que eu iniciei o meu pronunciamento ela está ou poderia estar ou talvez não esteja mais suspensa que isso vai depender da decisão judicial acima da primeira instância que nós estamos recorrendo certo então vai ser essa decisão agora a diferença de suspensa porque ela pode retornar a qualquer momento como vai retornar como vai retornar enquanto um outro gestor que infelizmente eu tenho que colocar ao lado aqui que nem poderia colocar porque sabe que é um bandido um bandido do Valdino o bandido do Valdino ele foi caçado foi afastado foi julgado e vai ficar 40 anos para poder ser julgado essa essa pepper ELU peça de per spoil peça silêncio por favor não quero não quero pular não quero peça silêncio com gentilidade não quero criar fato não quero mas eu quero finalizar quero ser ful O que ainda está em segredo de justiça Ninguém aqui pode falar nada Porque não tem nada divulgado A não ser especulação política A não ser como eu entrei nesta casa hoje E vi um dos maiores cheiradores de pó de ponto seguro Que é a bolinha valiense Pode gravar E depois me denuncie que eu vou provar O maior cheirador de pó de ponto seguro Que é a bolinha valiense Falou aí fora Cuidado, viu? Cuidado que a Rede Globo está aí filmada E daí? Eu tenho que ter medo da Rede Globo de televisão Qual motivo? Eu sou mestre, sou certo, não devo nada a ninguém Agora ele que deve Ele que deve a polícia federal Porque é mais pequeno a cada vez Seu presidente Eu quero finalizar o meu discurso Dizendo o seguinte O maior patrimônio do Rodélio Oliveira Não é dinheiro O maior patrimônio do Rodélio Deve a obra de coach Oliveira Com as pessoas do 不要 de gente Com as pessoas da família 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 Obrigado.